Triste só no meu cantinho, hoje vivo a recordar A minha vida vejo agora, foi embora E não pode mais voltar, chego a chorar Minha vida era tristonha, teu amor a transformou Mas vai longe a primavera, só o inverno ficou O nosso primeiro beijo, nossas juras de amor Eras então criança e eu me lembro das tuas faces o rubor Tão felizes nós vivemos, depois veio a grande dor Pois logo te perdi, tu foste eu aqui, venero o nosso amor E aí E aí Música O nosso primeiro beijo, nossas juras de amor Eras então criança e eu me lembro das tuas faces o rubor Tão felizes nós vivemos, depois veio a grande dor Pois logo te perdi, tu foste eu aqui, venero o nosso amor Triste só no meu cantinho, hoje vivo a recordar A minha vida vejo agora, foi embora E não pode mais voltar, chego a chorar Minha vida era tristonha, teu amor a transformou Mas vai longe a primavera, só o inverno ficou O nosso primeiro beijo, nossas juras de amor Eras então criança e eu me lembro das tuas faces o rubor Tão felizes nós vivemos, depois veio a grande dor Pois logo te perdi, tu foste eu aqui, venero o nosso amor O nosso primeiro beijo, nossa juras de amor O nosso primeiro beijo, nossa juras de amor O nosso primeiro beijo, nossa juras de amor Obrigado.